O Benfica começou muito bem o campeonato com 4 vitórias em 4 jogos e uma liderança isolada. Sim, eu sei que ainda estamos no início da prova, ainda faltam muitos jogos, mas é já um bom indicador. Mas afinal o que é que o Benfica precisa de fazer para ser campeão nacional? Hoje vamos estar a abordar isso. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que abordou o passado, o presente e o futuro de Equipe Canadá. O Benfica começou bastante bem o campeonato português com 4 jogos e 4 vitórias, 8 golos marcados, 2 feridos, triunfos frente ao Moreirense, Aroca, Geo Vicente e Dondela. É certo que em alguns jogos das exibições não foram de encher o olho, mas o objetivo principal, a vitória, foi conseguido. A meta do Benfica em todas as temporadas passa naturalmente por conquistar o campeonato português. E este ano vai ser diferente, mas é preciso aqui resolver alguns problemas que eu considero ser fundamentais e que Jorge Júlio vai ter que conseguir lidar com eles e conseguir ultrapassá-los. Gosto sempre de referir neste tipo de vídeos que esta é apenas a minha opinião pessoal. Não quer dizer que esteja certa ou errada, é apenas a minha opinião. Vocês vão ter a vossa e desafio-vos a deixar na caixa de comentários quais é que são os maiores desafios do Benfica para a conquista deste campeonato. Obviamente que temos de ser melhores que os nossos adversários, mas isso é óbvio. Mas também temos aqui algumas coisas que podemos melhorar e resolver dentro de casa. E eu vou-vos passar a dizer, na minha perspectiva, quais é que são. Vamos começar aqui com o primeiro problema que Jorge nos precisa resolver para que o Benfica tenha uma temporada muito boa e que passe pela gestão de plantel. Alca, ao longo da carreira de JJ, ele tem tido alguns problemas. Ele normalmente aposta sempre num 11 base, onde há poucas alterações. E o que acontece é que no final da época, alguns destes jogadores já estão muito cansados e não conseguem produzir o que é habitual. Ele conseguiu fazer isso bem em agosto, é verdade. Acho que até fez alterações a mais, o que se metou depois em algumas exibições. Ainda que foi conseguido um grande objetivo, passou pelas 4 vitórias no campeonato e a qualificação para a fase da Liga dos Campeões. Não é preciso fazer tantas alterações ao longo dos jogos. Talvez uma ou duas específicas para dar sempre espaço a que um ou outro jogador possa descansar. Não ia fazer tanta diferença na qualidade do jogo da equipa. Mas, de facto, é fundamental fazer aqui algumas alterações de semana a semana para dar algum descanso aos jogadores. Até porque o Benfica tem 28 jogadores no plantel principal e também é importante dar chance a todos eles mostrarem o seu valor. É certo que há jogadores que têm mais qualidade que outros, daí que são titulares e outros são reservas. Mas é fundamental gerir a mão de obra da melhor maneira para que nos jogos decisivos os melhores jogadores estejam a 100% e que possam ser fundamentais para mais vitórias do Benfica. Passamos agora para aqui o segundo problema que está intimamente ligado com o primeiro que é colocar em campo os jogadores que estão em melhor forma. Na temporada passada, acho que vocês recordam do exemplo perfeito dessa questão que foi a aposta incessante em Everton quando ele não estava a render, Jorge os colocava a titular e, infelizmente, o futebol do Internacional Brasileiro não aparecia. Tinha algumas dificuldades e não conseguia demonstrar a sua qualidade. Depois ele acabou por ir para o banco e, quando regressou à equipa, já demonstrava uma maior acutilância, já era um bocadinho mais assertivo em campo e já conseguia ter boas exibições. Por vezes há alguns jogadores que precisam de ir para o banco perceber que o seu lugar não está garantido, continuar a lutar para voltar a ter a sua posição e depois mostrar toda a sua capacidade. Vamos deixar de colocar em campo os nomes das camisolas e começar a meter quem está em melhor forma. Acho que isso é extremamente fundamental, dar a oportunidade também de entrar aqui a alguns jogadores que, inicialmente, não eram vistos como titulares, mas se o titular não estiver a apresentar a qualidade necessária, se não estiver em forma, dar aqui a oportunidade a outro jogador que possa fazer a vez dele e que, se calhar, até pode ser uma aposta interessante e dar uma maior qualidade à equipa. Agora, estar a continuar a apostar instantaneamente num jogador é que não faz muito sentido. Com isso, eu não estou a dizer que esse jogador deve deixar de jogar. Não, ele até pode começar a entrar na segunda parte, começar a ganhar um bocadinho mais de moral, um bocadinho mais de confiança e, se calhar, ganha a titularidade daqui a duas, três semanas, mas já com uma moral muito melhor e, provavelmente, vai mostrar muito mais em campo do que continuar a jogar e as coisas a não correrem bem, que, obviamente, acaba por fazer com que o jogador esteja frustrado e que as coisas a continuarem a não sair bem. Prosseguimos agora com o terceiro problema que é preciso ser resolvido e que passa por uma maior intensidade de jogo. Na temporada passada, jogámos sempre num ritmo lento, previsível. É verdade que, neste início da temporada, temos melhorado um pouco, mas é preciso ser ainda melhor. É preciso encontrar aquele estilo rolo compressor que ficou conhecido, o Benfica, da primeira passagem de Jorge Xux. É preciso juntar às vitórias grandes exibições. Acho que é importante ter um futebol ofensivo, de qualidade, com muitas jogadas de perigo, com muitos golos. Acho que é fundamental trazer aqui ideias positivas ao futebol do Benfica. É normal, na maioria dos jogos do campeonato, nós temos o controle do jogo, mas não só ter o controle do jogo, mas também jogar bonitos, criar jogadas de qualidade, fazer ataques, rematar, marcar golos. É preciso eficaçar todos os jogadores a terem uma sede insaciável de vitórias e de golos para trazer aqui grandes exibições ao Estádio da Luz, mas também em qualquer estádio que o Benfica vá. A prioridade máxima em qualquer jogo tem de ser uma vitória, mas é preciso também começar a acrescentar cada vez mais espetáculo e cada vez mais futebol paixão. Seguimos então para o quarto problema que temos de evitar, que é a desplicência. Tanto em campo como em fora dele. No campo temos que ser consistentes, temos que conseguir boas exibições, temos que ter foco total, temos que mostrar que em qualquer jogo contra qualquer adversário queremos mais a vitória. Isso é fundamental, isso é o mínimo exigido a um jogador do Benfica. Acima de tudo não podemos ser complacentes. Temos que mostrar a todos que desejamos este campeonato muito mais do que qualquer um dos nossos adversários e as vitórias vão acabar por aparecer com certeza se tivermos a garra e se tivermos o desejo de chegar à vitória. Mesmo quando as exibições não estão a correr bem, é ir à procura do golo do triunfo até ao apito final do árbitro. Nunca desistir do jogo. Já tivemos uma vitória importantíssima nesta temporada frente ao Tondela, mas também contra o Gil Vicente que as coisas não estavam correndo tão bem. Os golos acabaram por ser nos últimos minutos. E é preciso ter essa fome de gol, essa fome de vitória. Nunca desistir até o árbitro apitar. Temos sempre a hipótese de conquistar uma vitória. Não podemos é nunca baixar os braços e tirar a toalha ao chão. Mas também é preciso não ser complacentes e não ter desplicência fora do Real Vado. Principalmente nas conferências de Jorge Jus. Ele tem que ter o máximo de cuidado com as palavras. Tem de respeitar os adversários e tem de deixar um bocadinho a basófia de lado. Tentar respeitar o adversário, seja mais forte ou mais fraco. Mas ir para qualquer Real Vado com o único intuito de vencer. Sem arrogâncias e vaidades. Com o único foco. A vitória do Benfica. Vamos fechar aqui com o quinto e último problema que eu considero que JJ tem de resolver ao longo desta temporada, pelo menos até Janeiro. Porque esta questão pode ser resolvida em Janeiro. Passa por em algumas posições nós não temos a mesma qualidade do titular para o seu substituto. Uma das situações mais óbvias passa pelo meio campo onde não temos um jogador com a mesma importância que o João Mário. Se tirarmos o João Mário e colocámos ali outro jogador nota-se que a equipa não joga tão bem que perde qualidade ali com a sede do Internacional Português. Mas não é só nesta questão do meio campo que eu acho que é fundamental de reforçar. mas também passa por uma que para mim parece mais problemática que é a questão do centro da defesa. É certo que temos tido boas exibições tanto de Vertogen como de Morato como de Lucas Veríssimo como de Otamendi mas neste momento Jorge só conta com o quarto jogador. O Ferro acabou por ficar no plantel quase para fazer número para estar ali para no caso alguma eventualidade ser um substituto. Mas pensamos que vamos jogar quase sempre com três centrais se alguns deles não estiver disponível já ficamos apenas e só com um substituto o que seria importante colocar aqui algum jogador. Temos o Ferro que acaba por não contar para Jorge Jus e em caso de alguma contrariedade até Janeiro temos que apostar na formação e eu acho que Tomás Arruz seria a solução possível para esta situação. Ainda assim creio que no mercado de Janeiro se o Benfica quiser investir seria importante encontrar um substituto de grande qualidade para João Mário e um novo central aqui para dar uma maior cobertura ao plantel para se em caso de alguma lesão ou algum castigo está sempre alguém disponível com a mesma qualidade que os titulares. Mas amiga agora quer saber a tua opinião e as tuas expectativas para esta temporada? Achas que o Benfica é o grande favorito para ser campeão nacional? E quais é que achas que são os pontos fundamentais para isso acontecer? Estou muito curioso em saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo não te esqueça de subscrever o 5 Minutos à Benfica e deixar-me um gosto neste vídeo. Estou a contar com o teu apoio. O guarda-rejos do Benfica André Sousa foi convocado pela Seleção Nacional de Futsal para participar no Campeonato do Mundo da Lituânia a partir do dia 12 de Setembro. O português é o oitavo Benficista chamado para esta competição. André Sousa estava integrado nos trabalhos de pré-temporada do Benfica mas em disponibilidade da Edu que testou positivo ao vírus avou-o que o selecionador nacional Jorge Brás convocasse o guardião de 35 anos que tem no seu currículo 96 internacionalizações. André Sousa junta-se a Afonso Jus na defesa das cores nacionais sendo que os também benficistas Taiebi e Irão Rafael Emni Chapão Arturo Brasil e Xescala Romulo e Rubinho Rússia estarão igualmente na Lituânia para representar as suas respectivas nações na competição que vai decorrer de 12 de Setembro a 3 de Outubro. No caminho para a fase de grupos da EGIF European League a equipa dando bola do Benfica ultrapassou o suíço de Luzon e agora vai enfrentar o René Neckarloven da Alemanha O sorteio da Ronda 2 de qualificação decorreu em Viena Esta eliminatória tal como sucedeu na anterior disputa-se a duas mãos para o dia 21 de Setembro está agendada a visita dos encarnados ao reduto do adversário alemão e o segundo e decisivo jogo frente ao René Neckarloven está marcado para 28 de Setembro no pavilhão nº 2 da Luz A Sada do Benfica apresentou ontem o comunicado enviado à CMVM os resultados do exercício financeiro da temporada 2020-2021 destacando-se o prejuízo de 17,4 milhões de euros depois de em 2019-2020 ser registrado um ganho de 41,7 milhões de euros Neste documento a Sada encarnada relembra as dificuldades originadas pela pandemia com muitos jogos à porta fechada para além da equipa ter falhado o apuramento para a Liga dos Campeões Também a retração do mercado de transferências em contexto pandémico contribuiu para o resultado negativo neste exercício Ainda assim o ativo do Benfica está nesta altura cifrado em 523,3 milhões de euros um aumento de 7,4% face ao período homólogo e pela primeira vez foi ultrapassada a barreira dos 500 milhões de euros já o passivo aumentou 325,9 para 379,6 milhões de euros registrando uma subida de 16,5% em relação às associações anteriores te recordar que as águias tiveram um enorme investimento cerca de 100 milhões de euros em jogadores feitos em reforços para a equipa de Jorge Jules já os gastos como pessoal também subiram de 85,6% para 97 milhões de euros Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo espero que tenhas gostado mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é o foco total eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos ao Benfica Então amigo gostaste deste vídeo já sabes que queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio Saudações Esportivas